Pois muito bem, temos aqui um fone de ouvido da Iowa, eu estava bem curioso para conhecer a qualidade desse produto, ele não é um fone top de linha, mas também não é um fone tão básico assim, afinal a Iowa aqui no Brasil aparentemente fez um bom trabalho em construí-lo, pois bem, o unboxing de hoje é do modelo AWS HP02, vamos lá então, vamos conhecer. E voilá, é isso que vem na embalagem, cabinho de áudio auxiliar P2P2 e tem também um cabo USB, com conexão USB-C para carregar a bateria do fone, uma case de transporte, olha, legal que vem, só que é de um material bem simplório, né, mas ok, legal que tem, porque é uma boa opção para você transportar o fone por aí. Manual de instruções, legal que o manual ele até que é completinho, olha, bem diagramado, curti a sua qualidade de impressão, muito bom. E claro, o próprio HP02 da Iowa, olha que fone legalzinho, vou até chegar mais perto com a câmera aqui, para a gente poder ver os detalhes, ó, se ligaram? Tem essa forma de armazenamento, as conchas podem ser dobradas aqui para dentro do arco e aí fica fácil de armazenar, muito bom, não é? Na parte externa das conchas, e vai até também contornando aqui o arco na parte de fora, ah, e também por dentro, interessante, há um acabamento de borracha. Olha, fica bonito? Eu acho que fica bem bonito, porque ele dá um detalhe preto fosco, conseguem perceber? Mas a gente sabe que este material emborrachado ao longo do tempo vira um sebo, sério, começa, sei lá, cara, ele sofre a ação do tempo e isso aqui começa a ficar uma cola nojenta, cara. Todos os produtos que já tive na vida, que usaram esse acabamento de borracha ao longo do tempo ficou ceboso, tomara que tenha evoluído a química desses produtos, né? E já que a Iowa colocou praticamente em torno de todo o seu fone de ouvido, tomara que isso aqui não estrague, porque historicamente isso aqui ao longo do tempo não presta. Mas que ficou bonito, ficou. Detalhe para o logo da Iowa, bem bonito aqui, com esse efeito de prisma, legal, né? Este contorno aqui na cor cinza, imitando um prata, que fica ornando também com esta peça de acabamento, apesar que é tudo plástico, né? Não temos aqui, deixa eu ver se, ah, pelo menos o suporte do arco é com acabamento em metal, para poder dar aí mais resistência, até que abre bem aqui o arco, tem uma boa malhabilidade. Bom, vai caber nessa sua caixa d'água que você chama de cabeça. Na concha da esquerda não temos nenhum botão, ok? Apenas este orifício na parte externa, que com certeza é o microfone, porque este fone de ouvido utiliza a tecnologia de cancelamento de ruído. Pode ver que tem microfone dos dois lados, nas duas conchas, um aqui, cadê? Aqui, ó, dá pra ver? E mais outro aqui, deste lado, que são os microfones externos. O que eu achei legal é que por dentro da concha é acolchoado, é muito macio. Olha só, cara, isso aqui dá um tremendo conforto na hora de vestir. As esponjas não são nada incríveis, ok? Tem uma maciez razoável, a qualidade do material aqui tá bom também, certo? Boa costura, cadê aqui dentro? Bom acabamento, nada demais, mas atende aí o básico. O que eu gostei realmente é aqui dentro ser acolchoado, muito bom. E aqui dentro temos drivers dinâmicos de 40 milímetros. A concha da direita é que tem mais comandos. Aqui os botões de ação, retrocesso, avanço, playback e pausa. Aqui está o conector USB-C. Este orifício aqui é um LED de indicação. Conexão P2. Este conector P2 você vai utilizar pra quando a bateria do fone se esgotar, porque você consegue continuar ouvindo música através do cabo P2. Claro, desde que a fonte sonora tenha condições de mandar o sinal também cabeado. Este pequeno furinho aqui é onde fica o microfone de conversação. E aqui, ó, a chave manual pra você acionar a função do Noise Cancelling. Lá dentro tem um LED que indica que o recurso está ativado. E aqui, desligado. Este fone usa o Bluetooth na versão 5.1. Equipado com uma bateria de 600 mAh, ele tem dois perfis de tempo de funcionamento. Se estiver utilizando o recurso de Noise Cancelling, a bateria vai suportar no máximo 22 horas de reprodução de música. Agora, se você desligar o Noise Cancelling, ele vai suportar até 28 horas de uso. Mas, lógico, se você utilizar até metade do volume. O tempo de carregamento é um pouquinho demorado, mas aceitável. São três horas pra carregar a bateria de 0 a 100%. Ok, vou testar aqui o conforto do fone. Eu esqueci de mencionar, não existe um acolchoado na parte interna do arco. Isso pode fazer falta, porque confesso que eu estou mal acostumado com outras marcas de fone de ouvido colocando esse suporte. Olha, até que ele é espaçoso. Tem regulagem de sobra aqui pra poder caber na minha cabeça, que não é pequena. Muito bom isolamento acústico passivo, ok? E, ó, surpreendentemente confortável. Porque realmente eu achei que não fosse... Quer dizer, que fosse me incomodar aqui em cima, mas tá legal. As almofadas aqui das conchas ficaram bem posicionadas. O fone não dá sinal que vai cair. Vamos testar a qualidade de captura de voz. Vocês agora me escutam pelo microfone de lapela que tá aqui no meu peito. Beleza? Fechou. Agora estou migrando para o microfone do HP-02 da Iowa. E essa é a qualidade de captura. Cara, é bom. E só, tá? Nota-se bastante aqui o processamento de ruído, tirando um pouco da qualidade da minha voz. Mas estou audível, dá para entender muito bem o que eu estou falando, ok? Mas realmente, não sei. Essa tentativa de tentar suprimir os ruídos aqui à volta está afetando bastante a qualidade do microfone para pegar a minha voz. Mas funciona. Dá para usar em conversações, beleza? Como eu disse, esse fone aqui tem tecnologia de cancelamento de ruído. Mas ele tem apenas duas funções. Desligado ou ligado. Não tem maior transparência, não tem regulagem do nível de noise canceling. Então eu vou testar aqui. Agora está desligado. Deixa eu ver como é que ele se comporta depois que eu ligo. Ok? Liguei. Nossa. É perceptível a diferença. Até que tem força. Quer dizer, ele realmente usa com força os microfones aqui externos. Mas ele não consegue barrar. Eu estou chutando aqui. Nada muito além do que 35 decibéis. Mas é eficiente. Enfim, para um fone que não tem recurso de noise canceling versus um fone que tem, é preferível um fone que tenha a tal tecnologia. Deixa eu desligar de novo para sentir uma diferença aqui. Ok, aí eu volto a escutar o ambiente. Ah, é bom. Eu acho que o recurso funciona bem. Tem fones melhores? Tem. Mas o que está embutido aqui no fone da Iowa atende legal. Ok, agora eu vou testar a qualidade do som do HP02 da Iowa. Eu fiz, na verdade, já o teste em dois smartphones, para ser franco. Tanto no meu Galaxy S22 Ultra, como agora eu estou conectado aqui no meu Asus, que eu gosto muito do poder de equalização que esse aqui da Asus tem. Bom, o que eu posso dizer sobre a potência? É boa, mas também nada incrível. O fone podia ter um pouquinho mais de volume. Mas agora eu estou aqui curtindo o som. O som está vazando? Vou pôr no máximo de novo aqui, cadê? Está no máximo. Está vendo? O ataque é altinho, mas não é nada incrível. Mas o importante é que o som não esteja vazando. Na equalização do aparelho, assim como aconteceu também no Samsung S22 Ultra, eu deixei tudo no flat. Aqui no smartphone da Asus, por exemplo, eu estou configurado para não valorizar demais. Mais grave, médio, agudo, flat. Como o fone também vai entregar um áudio flat, é aqui que a experiência fica mais sincera. E eu vou dizer que é bom, mas só bom. Caramba, hoje aqui está tudo bom, né? É assim, esse fone, ele valoriza bastante os sons médios. Ele tem, na verdade, um som até que caloroso. No bom sentido, realmente é morno, mas é um morno confortável. O agudo está aqui, mas não é cintilante, não tem brilho. E o grave desse fone é um grave seco. Ele entrega alguma coisa, é legal, é divertido, mas, sabe, às vezes você quer um punch um pouco mais extenso, você quer sentir subgrave, e esse fone está entregando nada disso. Ele está realmente focado nos sons médios. Até eu mexer aqui na equalização do smartphone, no caso do Asus, o Samsung S22 Ultra não se comportou tão bem. Quando eu venho aqui numa opção mais personalizada, deixa eu pegar aqui. Aqui, olha, cara, aí fica legal. Mas por quê? Porque o meu smartphone está forçando. Deixa eu mostrar aqui, olha a curva do grave. Está vendo? E aqui minha curva de equalização, como eu gosto. E aqui embaixo, no aparelho, eu puxei ainda mais o grave. E aí, aí ficou legal. Porque aí o smartphone puxou bastante aqui do HP02, ó. Mas esse desempenho é graças ao smartphone. Ou seja, o fone da Iowa, ele tem um desempenho legal, ele tem um potencial bem legal. Mas ele, no padrão fletado, está entregando algo bem mediano. Então, dependendo do seu smartphone, você consegue extrair o melhor desempenho aqui do fone da Iowa. O que é realmente interessante, porque agora ficou legal. Só que para eu ter esse desempenho aqui, eu vou ter que ficar usando o Asus. Eu não consegui extrair a mesma coisa lá do meu S22 Ultra. A gente sabe que os aparelhos da Samsung também têm uma excelente equalização. Já fiz vários testes aqui no canal com fone de ouvido com o aparelho da Samsung e ficou excepcional também. E aproveitando que eu estou aqui, deixa eu ver como que se comporta o Noise Cancelling com a transmissão Bluetooth. Está desligado. Agora eu vou ligar. Está tocando a música, né? Hum... Ele afeta bastante a experiência. Ok. Percebi que ele ligou o Noise Cancelling. Vou até desligar de novo, para ter certeza. É. O Noise Cancelling, ele é eficiente. Mas ele acaba atacando demais a música. Eu perdi desempenho grave e perdi potência. A música está levemente mais baixa. Desliguei. Volta. A perfeição. É. O Noise Cancelling é normal que ele afete o desempenho do fone de ouvido em algumas músicas. Mas aqui ele afetou um pouquinho demais, inclusive tirando a potência do volume. Mas, enfim, ainda é legal. Eu conectei aqui o cabo via P2 para testar o som do fone, para ver como é que é. Porque muda, né? De Bluetooth para cabo. Em algumas circunstâncias, o cabo é legal porque ele mantém meio que a pureza da transmissão, né? Sem perda, sem compressão. Mas também, depende do smartphone, a potência que é enviado via cabo. Bom, cabeado... O fone não ficou tão legal. Ele perdeu o volume. Tanto que eu estou no máximo aqui. Só que ele equilibrou melhor os médios e os agudos. Isso que é interessante. Mas ele perdeu ainda mais os graves. Mas por ter a alternativa de continuar ouvindo as músicas de forma cabeada, isso é legal. Agora, de novo, né? Tem que ver se o seu aparelho tem a função. Eu vou até mexer aqui no equalizador para forçar um pouco o grave. Hum, aí já ficou diferente. Ele está valorizando muito grave, muito agudo e perdeu um pouco do médio. Bom, nada que uma equalização manual aqui não resolva. No geral, fica legal sim ouvir por cabo, mas o desempenho via Bluetooth é melhor. Ele tem mais potência e entrega, inclusive, um pouco mais de força no grave. Aqui ele perdeu. Mas está bacaninha também. Muito bem, quais são aqui as minhas considerações sobre o HP-02 da iWare? O conforto até que está legal. Eu achei que não fosse gostar, mas eu gostei. Faz um pouco, sim, de falta um acolchoado na parte interna aqui do arco. Mas a forma do desenho das conchas, o acolchoado aqui dentro, a maciez das esponjas, está legal. Está além do satisfatório. Então dá para ficar assim várias horas com esse fone. Ah, os botões aqui até que são tranquilinhos de mexer, avançar, retroceder, playback, pausa, atender chamada, acionar o assistente pessoal do smartphone. É tudo de boinha e como são teclas físicas, é fácil de manusear. O recurso de Noise Cancelling é bom, mas também não passa disso. Ele não tem funções como transparência nem nada. Mas é legal que você tenha a opção de poder ativar nesse fone aqui, mesmo que seja um pouco mais simples. Porque você pode desfrutar dos benefícios desta tecnologia, apesar que afeta muito a qualidade do som e se eu não gostei. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso do HP-02 da Iowa. Um fone de ouvido realmente competente, mas só vale a pena se tiver com preço legal. Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda clicando no joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau.